Vamos lá mexer um bocadinho, um calor bizarro, mas está a chover, esqueça-me lá. Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar a tua cabeça, vai perder o dedo Don't you ask, I'm a lover Don't you wanna make love about me Put your heart in the groove, yeah Take my hand to set you free Vai virar a tua cabeça, vai virar a tua cabeça Vai virar a tua cabeça, vai virar a tua cabeça Vai virar a tua cabeça, vai virar a tua cabeça Put your hands around my waist You wanna taste, like this was a perfect first kiss Put your hands around my waist and you wanna feel like this Yeah, I'll be good to you Promise never break your heart in the groove Give it to me, try it out Baby, I'll be good to you Promise never break your heart in the groove Give it to me, try it out When I get a little close you can never do, baby Everything new, everything's gonna come true, baby I'm gonna get my head I'm gonna get my head, I'm gonna get my head to the groove Yeah, I wish I met your head Yeah, I wish you were such a good soul, see I'm leaving Don't you wanna come and love, yeah Baby, don't you wanna be the mom Let your heart in the groove, yeah Fica de novo com 7 e 1, né? Mas beijão da minha voz, dente da voz Você tá a primeira vez, quando vai te sentirLife E eu me peguei, eu te abrigo Yeah, yeah, yeah I'll be in you too Now it's gotta bring your heart in gold Oh, oh, oh E eu te abrigo I'll be in you too Tchau. Tchau. Tchau.